Meu nome é Matheus, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul E eu conheci o Douglas através da internet E aí vendo os vídeos dele, acabei me interessando pela didática Quando ele falou em teoria aplicada e tal Então eu me identifiquei muito E aí até comentei com a minha namorada se eu me inscrevia Porque eu nunca tinha feito curso online Eu nunca tinha feito nenhum curso online Principalmente pra música E aí acabei, alguma coisa me disse pra mim Me inscrever e acabei me inscrevendo Antes de me inscrever no curso eu não tocava sem cifra Eu não conseguia me desvencilhar da cifra Eu precisava dela porque eu não conhecia o braço do instrumento Eu sabia a tônica ali e tal Mas era o feijão com arroz, o básico do básico E se eu tocava sem cifra eu já me perdia Eu tava sempre cuidando do braço do instrumento E depois do curso Eu aprendi muita coisa Muita coisa, intervalo, campo harmônico E que me expandiu a mente Principalmente depois do módulo de campo harmônico Foi pra mim que foi o divisor de águas Que expandi minha mente demais Mudou totalmente o meu jeito de tocar, de ver as músicas Até de escutar a música é diferente Porque o cara fica ali em cima do campo harmônico Já tentando tirar as músicas de ouvido E graças a esse módulo Eu consegui evoluir muito rápido Era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de campo harmônico E depois que eu fiz esse módulo Eu aprendi de uma maneira muito simples E que me ajudou demais E aquilo pra mim mudou meu jeito de tocar totalmente Totalmente E aquilo ali acho que era mais ou menos uns dois meses de curso Eu esperava evoluir depois dos três meses E um pouquinho depois ainda Que eu tava até me programando já pra rever todas as aulas Tanto que eu vou fazer isso Mas tava me programando pra rever as aulas e tal com calma Pra voltar principalmente no campo harmônico Em intervalos que eu tinha bastante dificuldade E no fim das contas Depois da primeira semana que eu via o campo harmônico Pra mim já mudou completamente Mudou tudo, mudou a minha vida E isso é uma coisa que eu nunca imaginei Que eu ia conseguir fazer Que fosse tocar sem cifra, né? Conseguir tocar independente da cifra Ou olhar pro braço do guitarrista ou violonista Pra conseguir tocar Isso foi uma coisa que pra mim foi ótimo Hoje em dia eu toco totalmente sem cifra Com segurança, faço meus arranjos Muitas vezes eu nem toco igual a linha original do baixo Eu pego as músicas estilo e toco do meu jeito Mas eu tô muito satisfeito com o resultado que eu tive até agora Com a evolução Onde eu cheguei até agora como baixista Como músico principalmente Porque além disso tudo dos módulos que a gente aprende O Douglas ajuda a gente a desenvolver criatividade Que é uma coisa muito importante Que foi onde eu criei minha identidade musical Que também era um dos pontos que eu tive muita dificuldade Que é onde eu ficava muito desanimado pra tocar Porque eu via gente criando frases Eu via gente criando as linhas de baixo E eu queria criar as linhas de baixo e não conseguia Isso antes do curso Então eu só tenho a agradecer ao Douglas Por ele ter feito Te dar a maravilhosa ideia de ter criado esse curso De colocar essa teoria aplicada Pra poder ensinar a gente Com metodologia de ensino Isso foi ótimo, é maravilhoso Agradecer ao Douglas pelo suporte Ele tá sempre ali com a gente Sempre ajudando, sempre tirando dúvida Qualquer horário que a gente manda mensagem Ele responde, tá sempre aí pra nós Nunca deixe o cara na mão E o cara não aprende se não quiser Porque o curso é pau É bom, tem aula todos os dias O cara tem desafio todos os dias Se o cara se aplicar Ele evolui, só não evolui Quem não quer? Então mais uma vez Meu muito obrigado Minha gratidão é eterna Sem palavras pra ti E como diz o nosso professor Só bora E aí E aí Obrigado.